Olha, durante um casamento a gente já viu de tudo, né? Pelo menos já ouviu falar de noivo que desaparece, noivo que desmaia. É muita emoção, né? Camarada não aguenta, cai no chão, né? Tem de tudo. Mas o que você vai ver agora aconteceu aqui em São Paulo. Isso aqui é o Rogério. Rogério estava se casando. Eu tenho imagem para mostrar para você aí de casa. O momento em que ele está se casando, o momento em que ele ia colocar a aliança no dedo. Estava feliz da vida. Não deu tempo do Rogério dizer sim. Não deu tempo. A polícia chegou. A polícia então chega com a missão de prender o Rogério. Está lá o momento. Esse é o flagrante em que a polícia chega para poder capturar um rapaz procurado, acusado de abusar de duas meninas. Uma criança de sete anos e uma outra criança de dez anos de idade. Está aí a polícia pegando o Rogério. As pessoas tentam entender o que está acontecendo. É dado a ele voz de prisão. Rogério, você está preso, Rogério. Contra você há duas acusações de abuso contra duas crianças. Essa é a mulher que ia se casar com o Rogério. Ela não está entendendo nada. Ela começa a questionar. Espera aí, o que está acontecendo? Meu marido? Meu marido abusando de crianças? Como assim? E aí o policial civil tenta explicar. Olha, minha senhora, você fica aqui. A gente vai levar o Rogério. E agora, o que acontece? Ela tira a aliança do bolso e fala assim, poxa, eu ia me casar agora. Pega o celular do Rogério, pega o documento. O Rogério estava morando na casa de parentes. A polícia foi até lá. Só que daí, o Rogério não foi encontrado. A polícia conseguiu descobrir que naquele momento, o Rogério estava indo se casar. E aí, com o horário marcado, os investigadores que não foram convidados para a cerimônia do casório, resolveram fazer uma surpresa que para o Rogério foi a pior surpresa que ele poderia receber no dia do casamento. Essa foi a pior. Mas para a polícia, uma vitória. Afinal de contas, o Rogério é acusado de abusar sexualmente de duas crianças. Uma de sete e outra de dez anos de idade. Isso aconteceu aqui em São Paulo, zona norte da capital. Estava chovendo bastante no dia do casamento do Rogério. E a cerimônia terminou lá na delegacia. O que será que aconteceu depois disso? Vamos ver a reportagem. Solta tudo aí para a gente acompanhar. Antes do tão esperado sim, a noiva tem uma surpresa. O futuro marido está algemado em frente ao cartório de registro civil. A mulher chora sem entender como o suposto príncipe encantado se transformou em um criminoso procurado. No bolso da camisa do noivo, ela pega as alianças que seriam trocadas em frente ao juiz em poucos minutos. A noiva também pega o aparelho celular dele. Inconsolável, a mulher se senta enquanto vê o noivo ser levado pelos policiais. O noivo preso é Rogério da Silva, de 39 anos. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas meninas há três anos. As crianças de sete e dez anos eram filhas da ex-namorada dele. A mãe das meninas só descobriu os abusos quando revelou para a filha mais velha que iria se casar com o Rogério. Ele queria casar comigo de qualquer maneira, de qualquer forma, entendeu? Aí eu tinha saído com a minha amiga, né? Ali em cima tem uma lojinha que tem um vestido de noiva, aí a gente passamos, né? Eu vesti, me empolguei. Aí eu cheguei e perguntei para a minha filha mais velha que eu ia casar com ele. Aí ela fez uma cara meio estranha, né? Aí eu perguntei porque ela não queria que eu casasse com ele. Aí ela começou a falar os fatos que estavam acontecendo, o que ele fazia com elas, com a pequena, principalmente quem sofreu mais foi a pequena. Rogério ficou foragido durante todo esse tempo. A polícia fez um profundo trabalho de investigação para tentar encontrá-lo. No mês passado, eles conseguiram o endereço do suspeito e foram até lá. Os policiais entram no condomínio. A informação é a de que Rogério mora com a família no terceiro andar. Dentro do imóvel, um morador é rendido. Ele informa que outra pessoa está dormindo no quarto. Polícia, abre a porta! E o homem sai com as mãos na cabeça. Mas nenhum dos dois é o Rogério. Tem mais alguém dentro? O Rogério é o que de vocês? O Rogério é meu irmão. Seu irmão? Sim, senhor. Ele não mora mais aqui? Não, senhor. Ele está morando aonde? O telefone dele? Não tenho, senhor. Não tenho telefone. Dessa vez, Rogério conseguiu escapar. Enquanto ele fica na rua, a mãe das vítimas tem medo de novos ataques. Eu era perseguida. A gente via ele aqui na rua. A minha menina não está nem quase indo para a escola, que falaram que ele estava rondando a escola dela. Mas os policiais continuam a investigação e descobrem que Rogério está de casamento marcado. Antecipando-se ao evento, a equipe de investigação colocou-se veladamente naquele local e antes que o evento ocorresse, conseguiu-se a prisão do indivíduo. E ele agora responderá pelo processo relativo ao estupro de vulnerável, em continuidade ao inquérito policial que já vai ser instaurado. A equipe da Polícia Civil chega até o cartório, na zona norte de São Paulo. Os investigadores logo identificam Rogério. Discretamente, o suspeito é abordado. Os policiais se identificam e levam Rogério para um canto da sala da espera para ser algemado. É nessa hora que a noiva percebe o que está acontecendo e se aproxima. O investigador informa para a mulher que Rogério será levado para a delegacia. Sem reação, a mulher se senta. Rogério pede para que ela pegue as alianças e o celular que estão no bolso. Em segundos, a mulher teve o sonho do casamento feliz, destruído. Segundo os parentes, ela não sabia que o noivo era procurado pela polícia. A prisão de Rogério, três anos depois do crime, é um alívio para a mãe das vítimas. Ele é um psicopata. Ele é maquiavel. Estou mais aliviada, né? Estou feliz, eu agradeço a Deus. Porque muitos achavam que era mentira a mim e da minha filha, entendeu? Mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Estou muito aliviada. Estou feliz, eu agradeço a Deus.